Então, eu digo, tem que ter algum sistema que todos os dias você pratique a atuação. Estudar, né? Estudar. Estudar, ler muito. Concordo. Que eu falo que a melhor ferramenta para aumentar a criatividade e a imaginação é a leitura. Não é inventar nada melhor. Ler abre a nossa cabeça, abre a nossa imaginação. Cria repertório, cria uma estrutura também de saber ler um roteiro, porque é uma dificuldade muito grande de jovens atores e atrizes. Lerem o roteiro muito numa primeira leitura, assim, muito superficial. Só... Não entendem. Não, até não compreendem. Isso. Ficam muito na questão das suas falas, né? Grifam todas as suas falas em rosa, amarelo ou verde. E a partir daí fica uma questão, assim, de decorar aquilo. Que não pode. É complicado, né? Eu tenho um sistema de trabalho com os atores e atrizes que eu sempre falo. Nunca fale seu texto em voz alta. Olha... Nunca. Porque o que formaliza não é repetir. Repetir é maravilhoso. Repetir é treino. Tudo que se repete melhora. Mas o repetir o texto em voz alta, nós acabamos escolhendo uma melhor forma de dizer aquilo. Porque nós não falamos em voz alta. Pelo menos não deveríamos falar. A gente fala um pouquinho, né? A gente fala quando a gente está bravo, né? Quando a gente está alterado. Exatamente. Mas não se deve. É. A gente pode falar, mas não pode responder. O problema é quando a gente começa a responder. É verdade. Mas, então, quando a gente fala um texto, a gente começa a escolher. Eu peguei, eu acho que você também, naquela fase que tínhamos secretária eletrônica em casa. Ou deixávamos recado no celular. Lembra? Sim, claro. Era um sofrimento aquilo. A gente gravava a voz, ouvia. Nossa, essa não é minha voz. Essa voz está ruim. Deixa eu gravar de novo. Grava de novo. Grava de novo. Grava de novo. A crítica, né? Porque a nossa voz a gente não ouve. Concordo. Eu estou mais pensando em você me ouvindo agora, né? Em vocês me ouvindo, do que eu me ouvindo. É. Então, eu falo, quando você for estudar um texto, sussurre o texto. Essa é uma dica simples e muito eficiente. Porque você coloca o sistema fonador todo em processo. Você está falando, mas você não está ouvindo. Então, quando você falar com alguém te ouvindo, sai muito natural. Porque você não escolheu aquilo. Você trabalhou aquilo. Mas a execução vai ser no momento em que tem alguém na sua frente. Faz todo sentido. Uma câmera, um set. Daí você está ocupado com outras coisas e a voz sai. Exatamente. E não a voz sai. Daquele jeito que eu preparei lá em casa. É. Que fica aquele estilo decorado. Isso, essa melopeia, né? Dá muito trabalho. Eu tenho experiências, assim, com atores profissionais, atrizes profissionais que trouxeram para o personagem, assim, uma voz que era artificial. E o diretor, a diretora, nossa, não. Está muito formal. Sabe? Na leitura. A gente lendo numa mesa, já percebíamos que a pessoa... Estava interpretando de uma forma não natural. É. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.